Te cravejo canino pra ter uma excelente mastigação Sempre fui humano simples, nunca liguei pra tua ostentação Mas joga essa nota em cima da merda Somos vulcões em erupção a todo momento Eu sei que o magma continua tipo aqui dentro Eu não me formei, não fiz faculdade, então não me expressei em página Mas olha o que tá acontecendo, eu escolhi só me expressar em lágrima Tudo que acontece aqui é muito mais que isso Às vezes eu fico pensando que essa porra aqui é um serviço Mas eu sei que todo serviço é chato, tem um padrão que fica mandando em você O maior problema de ser independente é quando o padrão é você Fica te cobrando, fica te pagando, fica te falando que não pode falta Mas às vezes você tem que estar se cobrando e às vezes o nível não tá em alta Mesmo ganhando batalha, isso não pode virar corriqueiro Senão não faz mais sentido, senão não faz mais sentido Tudo que eu tenho ouvido, tudo que eu tenho vivido, os meus parceiros assistidos Tava guri e tava teu barreto o dia inteiro rimando comigo Quando chegamos ficamos uns 20 minutos orando ali no canto Porque eu sei que isso aqui não é um trampo, porque eu sei que isso aqui eu me garanto É muito mais que fazer isso aqui na hora, eu nem tô entregando punch Mas não importa, porque quando você tá na neve o único problema é a avalanche Quando você enxerga ao redor, você enxerga boneco de neve Você vê até a cenoura e acha engraçado, mas você não sabe até porque que serve Mas você não precisa saber, porque tem coisas que nem tem sentido Nem tudo precisa ser explicado, mas garanto que tudo precisa ser dito Até pra um amigo ou pra quem tá do seu lado te ouvindo Por esse motivo é só uma boca e dois ouvidos Se vocês pegassem essa visão e falassem menos ouvissem mais Ia entender que todo homem um dia não vai passar de rapaz E a gente faz isso até pelos ancestrais, mas é muito foda fazer a final E tá rimando com quem sempre tem os mesmos ideais Eu agradeço a oportunidade, vim soltar minha voz Porque eu sei que todo mundo aqui agrega e a rua é nóis Sabe por que? Eu penso meu mano que eu sei que freestyle é de verdade Quando eu nasci choro de tristeza e hoje aqui choro de felicidade Nessa capita eu fico feliz com o J que é a referência Como todos aqui, todos MC a plateia que faz a presença Os apresenta do irmão que faz a cultura o hip hop Por isso mesmo a nóis tá aqui e nunca é, é puri bop Porque isso é verdadeiro amor, eu engasgo, eu me perco Só que aqui meu mano, sabe como nas lágrimas, tipo que eu me derreto Só que eu tô feliz pra caralho e tô perdido mano Só queria deixar um salve pra minha mãe e pra todos meu mano